Hoje é o Nossaurão, eu vim usar mais um vídeo, tô aqui no Minecraft Porque gente, tá fazendo uma gameplay, eu tô aqui no Minecraft Temo Eu vou mostrar pra vocês Pronto, eu tô aqui, né? Olha que coisa que eu vim, ela droppa um, droppa, ela é a tesoura, ela é a tesourada, ela é a tesourada Tá bom, gente, ele morre na tesourada Vamos, galera, tô fazendo aqui o meu abenço aqui pra primeira noite Aqui no fim, portas infinitas e madeira infinita Se a gente precisa também, um pouco aqui de tigera Eu construí também uma casinha Uma casinha, bem bonitinha, bem bonitinha Uma casinha, sol de bueno, uma casinha Vou pausar aqui Pronto, agora Vamos aqui Ui, tem água E depois a gente uniu Vamos pegar essa coreta Que é uma coisa mais rápida Nossa porta Nossa portinha É um casinha, um casinha São coxinhos Com a casinha, uma casinha Daqui a gente tem Daqui a gente vai coxudir Daqui a gente vai comora Daqui a gente vai coxudir Daqui a gente vai coxudir E Criar com a escadinha Cascadinha Tome esse antigo, junto Então galera, esse é um vídeo curto aqui pra eu mostrar como é que eu jogo Minecraft, então tchau.